Não sei, não salva ninguém O mundo cai fofado, nesse tom aguardo de doido pra mim E nesse momento, todo o sofrimento Eu sinto que há algo, que há dentro se acalma E os restos que dão Foi bem, que deu luz aos olhos Perfumou as mãos, de ouro ao sol e prazo ao ar Foi bem, que deu luz aos olhos Perfumou as mãos, de ouro ao sol e de penas Que vou desfilar e deixar voar Cantar, ousas e estrangula do céu E fez o espaço sem fim Deu luz à santurinha Ai, Deus, esta voz Se canto, não sei o que canto Mistra aventura, saudade, ternura ou talvez amor Mas sem cantar, sinto mesmo quando Se tenho o desgosto e o canto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus, que deu luz ao vento Luz ao firmamento e deu as suas ondas do mar Foi Deus, que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfilar e deixar voar Cantar, ousas e estrangula do céu E deu luz à primavera Foi Deus, que me pôs no peito E deu luz à primavera Obrigada.